Fala galera, aqui é o Roger, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, hoje estamos aqui no Rebaixalete Brasil, daquele jeito Manos, hoje é um dia, é um dia especial aí, que hoje, agora eu posso dizer pra vocês que a atualização já foi enviada, tá? Só falta a Google Play liberar a atualização e nós estamos esperando aí, a todo vapor aí, essa atualização ser liberada Cara, não sabemos se vai vir com os carros novos, porque acabaram de divulgar a atualização, né, não, a votação dos novos carros E também, já iniciaram também, também a, como é que, é, já mandaram spoiler, como é que vai ficar as skins no jogo, né, mano Se você não viu o vídeo das skins, recomendo que você veja, então, mano, se inscreva no canal, estamos quase batendo dois mil inscritos, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like, então, mano, vou pegar meu carro aqui, que eu fiquei no preju, aqui, que eu dei uma raladinha, quebrou tudo, vi Tá, maluco, mano, vamos entrar aqui, vi Mano, estamos de volta aqui, mano, e o negócio é o seguinte, mano, saiu mais novidades aí, tá, mano, vou começar primeiro com a das skins, mano Bora lá, bora lá, mano Mano, saiu o vídeo da skin, mano, que eu vou mostrar agora aqui pra vocês Então, editor, eu vou parrar aqui minha tela aqui e vou mostrar pra vocês o vídeo completo na horizontal, né, das novas skins Então, fiquem aí com o vídeo das skins, mano E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau É, mano, vocês viram aí o vídeo aí, esperei aqui com vocês aqui até um tempinho aí, então, vocês viram aí o vídeo ficou bem bacana as skins aí no jogo, né, mano Então, antes da atualização sair, vai, o SEB logo postou o spoiler Ok, mas o que tem mais na atualização? Ah, sim, tem, o SEB já enviou a atualização, tá, mano, então o SEB já enviou a atualização Que está sendo aprovada ainda, mano, vai liberar aí, mano, então o jet ski, essas skins aí, mano, já estão vindo aí, mano Mais outra novidade aqui pra vocês é que saiu a penúltima votação dos carros, mano A parte 2 da votação, mano, e eu vou deixar aqui na tela pra vocês analisarem Pausa o vídeo, faz o que vocês quiserem aí, mano Ou pausa o vídeo que eu trago as fotos aí na tela, então, mano, analisem bem aí E, mano, votem lá no Instagram da SEB, mano, porque o seu carro favorito pode estar lá, mano Então, parte 2 da votação tá aí, seguem lá no Instagram da SEB Tô avisando vocês aqui pra vocês irem lá Ajudem lá o SEB a bater quase um milhão, né, de seguidores no Instagram E é isso aí, mano Então, mas essas foram as novidades E essa foi a atualização, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Inscreva o canal, deixa o like Essas foram as atualizações Eu vejo quando voltar as atualizações aí Valeu, falou e fui